Pessoal, seja muito bem-vindo, já estamos no ar com o programa em circuito, trazendo logo uma novidade pra você. Não é a Brenda Lamasch que tá aqui comigo, não, mas seja bem-vindo, Brenda. Opa! O programa em circuito, mais uma vez, invadindo a sua casa e trazendo muitas novidades, né, Andrezinho? Muitas novidades, não só no domingo, quando você nos prestigia aqui pela Rede Caldeirão de Comunicação, pela Inova TV no domingo, na segunda-feira também, à noite, e agora, Brenda Lamasch, nós temos um novo horário. Com certeza, na quarta-feira. Olha só, três dias da semana pra você curtir a melhor revista eletrônica de Manaus. Além disso, você também assiste o Em Circuito durante a semana nas redes sociais, arroba Em Circuito, no site oficial do Em Circuito, emcircuito.com.br, e também no canal do YouTube, tem tudo pra você acompanhar durante a semana. E o legal também, que nas redes sociais tem notícias do que acontece no dia a dia, na nossa cidade, além das matérias que a Brenda produz, que a Dayana produz, que a Grazi produz, também tem os conteúdos informativos pra você ficar sabendo do que acontece durante a semana da nossa cidade, do Brasil e do mundo com o Em Circuito. No programa de hoje, Brenda Lamasch, o que a gente vai ter? Show de novidade, gente. Olha só, tem uma matéria super gostosa da Dayana. Também a Dayana passou e registrou. Isso, a Grazi também aprontou todas, Andrezinho. Tá demais, tá demais. Tá demais. Olha só, gente, é. A gente tem uma super dica de presente, gente, um novo conceito em buquê de flores. Não sai daí, que você vai adorar, Andrezinho. Muita novidade. Olha, a Dayana vai trazer um conteúdo legal, inclusive falando sobre vitaminas, né, Manu? Vitaminas, vitaminas pra, inclusive, pra te ajudar no fortalecimento do dia a dia. Achei muito legal, inclusive, a gente tá precisando, Brenda. Eu também, André. Estou precisando de vitaminas. Essa campanha que passou, a gente tá precisando. Tô precisando muito, inclusive, depois da campanha dessas vitaminas. Já, já, a Dayana vem trazendo essa matéria. Nós vamos trazer também uma matéria, uma entrevista, na verdade, aqui no estúdio. Nós vamos falar sobre câncer de mama nos pets. Olha só que curioso, né, André? Tanto a sua gatinha ou a sua cachorra. É muito importante que você fique ligado nessa entrevista, já, já, no estúdio do Encircuito. Então, tem tudo isso e muito mais, mas eu tenho uma novidade, Brenda. Pode falar, Andrezinho. Vamos fazer uma viagem juntos até a cidade de São Paulo. Opa! Só que nós não vamos ficar só em São Paulo, não. Hoje você vai embarcar comigo até um paraíso chamado Ilha Bela. Que lugar lindo, Andrezinho. Que lugar distâncio. Maravilhoso. Nem imagina que nós estamos dentro do estado de São Paulo. Olha só, gente. Quer fazer uma lua de mel perfeita. Ilha Bela. Muito bom lugar. Inclusive, você está vendo imagens aí agora do lugar. A gente já, já vai trazer dicas, curiosidades, onde ficar. Muito legal. Tudo isso com oferecimento da Noir Turismo. Deixa eu aproveitar e falar da Noir Turismo de uma forma muito rápida. Já está chegando aí, Brenda. No dia que nós estamos aqui hoje no estúdio, está faltando 10 domingos para acabar o ano, Brenda. Nossa, André. Muito rápido. Final de ano, né? Muito rápido. Eu escrevi a caixinha do Papai Noel. Está na hora, Brenda Lamasco, de poder gravar e poder escrever a caixinha do Papai Noel, porque faltam 10 domingos para acabar o ano de 2024. E você ainda não organizou, não planejou a sua próxima viagem? Entre em contato agora com a Noir Turismo, no arroba noarturismo.br, que é o Instagram. Por lá tem diversas promoções rodando, inclusive promoções exclusivas para vários lugares do Brasil, rodando com preço muito bom. Você pode parcelar no cartão sem juros, você pode pagar no projeto, você pode pagar da forma que, quando você achar melhor, que caiba aí no seu bolso, viu? A rede noarturismo.br é o Instagram e o número de telefone está aparecendo aqui no seu vídeo. Entre agora em contato com a Noir Turismo, por lá tem não só o serviço de venda de passagem aérea, como também hotel, translado. Tem para você também um lance muito legal, que é ingressos para o parque. Você vai viajar para alguns lugares. Tem outro lugar que a Brenda precisa fazer isso, que é o acompanhamento da Noir Turismo, que é a emissão do Vista Americano. Sério, Andrézio? Está na hora da Brenda para ir nos Estados Unidos e fazer uma matéria especial para a gente. Tenho que ir lá, Andrézio, eu quero, eu quero. Chega desse negócio da Brenda só ir para o Miss Brasil Gay. Chega de só ir para a Juiz de Fora, Brenda Lamasco. É, mas aguarde, muitas novidades vêm por aí, tá? Não aguarde que Brenda Lamasco 2025 está com tudo. Namorado novo, não? É melhor você chamar de fazer a confusão da régua. Vai dar confusão em casa, vai dar confusão em casa. Pessoal, arroba no Arturismo BR Instagram. Por lá tem mais novidades, é só falar com a Andréa, que ela está pronta junto com todo o time de vendas, inclusive prontinha para te atender. Tem feriados ainda no ano de 2024. Aproveita e já se programa aí para 2025. Feliz carnaval, viu? E é verdade, carnaval vai ser três dias, não é, Brenda? Olha só, Andrézio, três dias, gente. É, que legal, hein, Brenda? Maravilha, o carnaval de São Paulo está muito bom, também. Também, boa, muito bom, Brenda Lamasco. Ó, já, já, nós vamos lá direto lá da cidade de Ilha Bela e a gente vai trazer tudo isso no programa de hoje. Bora começar o programa? Vamos lá, que tá assim, olha, de novidade. Cheio de novidade, a gente vai direto para a primeira matéria do programa de hoje, daqui a pouco a gente volta e a nossa atração musical serviu aí, né, o cara? Manda bem. Vambora, a gente vê quanto começou. Fui. IPEM, 30 anos, momento de alegria, momento de comemoração e 30 anos de bons e relevantes serviços prestados à nossa sociedade. Com o presente de aniversário do IPEM pelos seus 30 anos, chega ao final o processo de doação deste terreno, que foi requerido em 2003 à SUFRAMA e passou todos esses anos, e só agora, na gestão do superintendente Bosco Saraiva, sob a presidência do vice-presidente Geraldo Alckmin, e a presidência do Brasil, do presidente Lula, se consolida e o terreno será, uma vez aprovado, dia 18, em seguida passará a escritura definitivamente para o nome do IPEM Amazonas. O que eu vejo nos dias de hoje é o comprometimento de cada um servidor com a nossa sociedade, né? E nós estamos aqui para servir cada vez mais a nossa sociedade. Tudo isso faz com que estejamos sempre à vanguarda da necessidade da população, e os próximos 30 anos serão de muita luta, continuarão sendo de muita luta, de muito trabalho e de muito empenho. O senhor fez alguns anúncios importantes, quais foram esses? Bom, nós estaremos inaugurando até dezembro o escritório em Manacapuru, escritório esse que contará com a oportunidade de outros municípios próximos estarem recebendo esse serviço do IPEM durante todo o ano. E para o ano que vem, em Parintins, um outro escritório para alcançar também a área do Baixo Amazonas. Maravilha. E sobre a entrega do terreno hoje recebida como presente? É, nós tivemos a oportunidade de receber a notícia que entrará em pauta na sexta-feira, através do CAIS, em deliberação para a doação efetiva pela SUFRAMA, governo federal, para o Inmetro, ou seja, a sede do Instituto de Pesas e Medidas sendo oficializada para todo o sempre. Conte sempre com a marca Inmetro, conte sempre com o Instituto de Pesas e Medidas. Estamos à disposição da sociedade para levar, como eu já disse, o peso na medida certa. Está gostando desse curto? Segura aí que a gente volta já, já. Tanto eu quanto o Brenda Lamasca. Arroba Brenda Lamasca, aqui embaixo, olha só. Aparecendo aqui no vídeo, arroba Brenda Lamasca, que é muito facinho. Arroba Andrezinho Ricardos também, aparecendo aqui no seu vídeo. Conteúdos exclusivos, agora no arroba em circuito, para você seguir, viu? Vamos para o intervalo? Vamos lá, Andrezinho. A gente volta já. A gente volta. Ah, tem dia bela. Olha a imagem aí, ó. Já, já. Agora, o governo do Amazonas tem mais 28 viaturas novas, como essas, para conter as queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 600 homens em campo no combate aos incêndios. Desde junho, mais de 11 mil focos já foram combatidos, e mais de 90% são em áreas federais e sem destinação. No coração da Amazônia, existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Conheça o Maloca Restaurante, localizado no Bosque Clube na Avenida Constantino Neri, em frente a Fametro. Com um ambiente amplo e climatizado, oferecemos a melhor opção para reunir amigos e família, graças às diversas opções de pratos regionais e ao nosso cardápio variado. Dispomos também de bife livre e por quilo, atendendo de domingo a domingo, a partir das 11h30. E para sua maior conveniência, você pode fazer seu pedido e recebê-lo no conforto da sua casa, pelo iFood ou WhatsApp. Quem foi que disse que para viajar, é preciso sempre pagar caro? A Noar Turismo, especializada em vendas de passagens aéreas de grupo em milhas, Agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços e emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe, Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone e saiba mais. Noar Turismo, porque de milhas é mais barato. Manaus vem sofrendo com a fumaça vinda de outras regiões, provocada por queimadas de grandes áreas florestais. E onde há fumaça, há vítimas. As queimadas prejudicam a saúde. Por isso, é importante continuar mantendo os cuidados. E caso a fumaça volte a aparecer, beba bastante água e mantenha-se sempre hidratado. Feche portas e janelas e não esqueça de manter os ambientes umidificados. Use máscara de proteção. Evite fazer exercícios ao ar livre. E lave os olhos e narinas com soro fisiológico. Tomando estes cuidados, diminuímos os riscos e cuidamos da saúde de todos. Praticar queimadas é crime. Denuncie. Você não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças. Loja de peças automotivas, novas ou usadas, nacionais ou importadas, de diversas marcas e modelos. Aqui tem Carlito Autopeças. Avenida Professor Newton, em cento e vinte e nove Flores, próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no nove. Nove dois zero três. Oitenta e oitenta e um. Carlito Autopeças. Autopeças. Vamos começar? Seu melhor sorriso começa na VR Odontologia. Aliando a expertise de grandes especialistas, a tecnologia de última geração e estrutura voltada para o seu bem-estar. Agende a sua experiência pelo telefone e surpreenda-se. VR Odontologia. Seu sorriso, seu bem-estar. Dá gosto ver a vida nas óticas Uniflex. Tem óculos completo a partir de duzentos e cinquenta reais e um solar de brinde. Entrega rápida, compra com garantia e muito mais. Vem ver de perto a qualidade com preço justo. Óticas Uniflex. Nosso foco é você. Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Quero você como eu quero Uh, quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Opa! O programa em circuito hoje recebendo essa voz maravilhosa que canta e encanta na noite de Manaus, Cleo Verramos. Seja bem-vindo ao programa em circuito. Obrigado. Fala um pouquinho do início da tua carreira, como é que começou, como é que você iniciou toda essa carreira maravilhosa que te cantou? Então, comecei como músico, né? Comecei como músico, minha primeira experiência foi num festival de talentos, né? De apresentações, foi com um amigo meu, comecei como músico acompanhando bandas, cantores e em 2021 eu resolvi fazer meu projeto solo, Voz e Violão. E com aquela coragem, eu disse assim, não, eu vou tentar, vou andar com as próprias pernas, não é isso? Sim, sim. Todo mundo me incentivava, né? Meus amigos, família. E aí eu resolvi meter a cara. Era só o que faltava. Fala um pouquinho do teu repertório. Qual tipo de música que você canta? Meu repertório é bastante variado, né? Mas eu foco muito no som ambiente, restaurante de bar, assim, internacional. Mas eu também faço sertanejo, porró. E tem o meu projeto, meu projeto que é Pagodinho Acústico, que eu faço voz, violão e cajon. Olha só. Qual é a música que as pessoas mais pedem no show? Não é que você liga assim? Tanto é essa pra gente. Eu acho que o unânime pra todos os músicos é chão de giz. Olha só. E a música é que você não pode deixar de cantar na noite. Assim, do meu gosto pessoal e que eu vejo que as pessoas gostam também é a do Dalton, muito estranho. Eu sempre canto ela no meu show. Que legal. E fala um pouquinho. Você tá trabalhando em alguma casa noturna? Você tá até em algum barzinho residente? Como é que tá o seu trabalho? Então, atualmente eu tô trabalhando fixo em duas casas, que é domingo no almoço, lá no Camarada Camarão e no Vinha do Rio Mar, também no almoço. Vinha do Rio Mar, na Unidade do Mirante. Ah, legal. Que maravilha. Então, vamos ver o teu peixe agora. Quem quiser contratar pra aniversário, casamento, confraternização, a gente tá chegando no final do ano, né? Se quiser contratar essa super voz, esse super cantor, com um repertório maravilhoso, tá, gente? Rede social e telefone pra contato. Bom, pra quem quiser seguir lá, lá no Instagram, arroba Cleober Ramos Cantor com C. Cleober Ramos Cantor com C. e lá na bio vai ter o link pro meu WhatsApp, a gente fazer orçamento, você me contratar pro seu show, fique à vontade e é isso. Isso, fala um pouquinho mais da tua carreira. Daqui pra frente, planos futuros, como é que tá? Bom, quero fazer novamente, botar pra frente o meu especial de Javan. Quero fazer especial Jorge de Javan e Jorge Vecilo. É um dos meus projetos. Isso, já tem data marcada ou não? Ainda não, tô procurando casos pra abraçar o projeto. Isso, mas já tá iniciando, os arranjos já tão tudo ok. Sim, sim. Segunda edição, né? Já foi a primeira. Olha só, que maravilha. Então, olha só, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Toda vez que tiver uma novidade, pode entrar em contato com a produção do programa, que com certeza, o programa do circuito tá de braços abertos pra você. É verdade. Obrigado. É isso aí, gente. Vamos agora a uma super matéria da nossa repórter, Daiana. Dá aí! O que você tem de novidade pra gente? Roda aí! Música 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 Oi, gente, dicas da DAI. E hoje dessa semana é, vamos falar sobre as vitaminas, a importância da vitamina pro nosso organismo. Já estou aqui na doutora Daniele Sampaio. A clínica dela é linda. Vou mostrar muito pra vocês cada lugar. E aí ela vai tirar todas as nossas dúvidas sobre vitaminas, a importância. E aí vamos lá conhecer a clínica dela. O consultório dela, o consultório dela tá aqui do lado. Música Bom, gente, já estou aqui, ó. Entrei já no consultório da doutora biomédica, a doutora Daniele Sampaio. Seja bem-vinda no programa em circuito. Muito obrigada, Dai. Sejam todos bem-vindos. Você e sua equipe aqui na nossa clínica. É um prazer receber cada um de vocês. Estamos aqui disponíveis para tirar suas dúvidas. Nossa, de primeira mão. Que clínica linda, doutora. Sim, sim. Foi projetada com muito amor, muito carinho pra entregar sempre o melhor pra cada paciente. Antes de entrar aqui no consultório, eu já dei uma prévia pra eles, pras pessoas que estão em casa, pra tirar todas as dúvidas. E aí eu estou aqui pra tirar, pra dar dicas pra vocês, que até porque, gente, eu tô precisando, viu? A gente tava falando, a gente vai falar. Vou tirar todas as dúvidas com a doutora sobre as vitaminas, a importância da vitamina no nosso organismo. Doutora, é muito importante, né? Sim, sim. As vitaminas são nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Visto isso, nós achamos, assim, fundamental acrescentar esse diferencial aqui na clínica para que nós possamos, aí, obter mais resultados nos tratamentos estéticos e de emagrecimento dos pacientes, bem como a qualidade de vida das pessoas. Como é que a gente sabe que a gente tá com falta de vitamina no nosso organismo? Muitas das vezes, pela queixa do paciente, nós já observamos qual vitamina que ele necessita. Exemplo, se o paciente, ele tá se sentindo muito cansado, indisposto, a memória é curta, nós já sabemos aí que tem um déficit de vitamina B12, né? Então, nós já sabemos a necessidade desse paciente. Como é que a senhora sabe que, para ter essas dúvidas, faz um exame primeiro, né? Isso, nós solicitamos o exame do paciente, né? Com a relação dessas vitaminas, e aí nós vamos verificar a necessidade dele. Quais os principais benefícios, doutora, da suplementação da vitamina C para a pele? A vitamina C, ela é uma vitamina antioxidante, ou seja, ela retarda o envelhecimento, e ela também ajuda muito na questão da imunidade. Na pele, eu indicaria mais a vitamina B, os complexos B, né? No caso, eu, assim, eu tô sentindo muito cansaço na academia, indisposta, menina, minha memória, falaram, ah, isso aí é pós-Covid, mas nem, às vezes, nem é falta de vitamina mesmo, né? Isso, a B12 e a vitamina D seriam indicadas para você. No caso, o que mais que a senhora oferece aqui na clínica? Vamos falar, vamos expandir, né? Porque eu vi que a clínica é enorme, e eu vejo que a senhora trata tanto o corporal e o facial. Aqui nós trabalhamos harmonização facial, botox, bioestimulador, preenchedores, ski buster, PDRN, são inúmeros os procedimentos. Corporais também, ozonioterapia, carboxoterapia, luz pulsada, criolipólises, não tem nem como citar todos, são você que vai entrar de férias, né? Já aproveita, faça seus procedimentos, porque o resultado é garantido. No caso das vitaminas, a senhora faz o exame aqui ou faz indicações? É, eu faço indicação de laboratório externo, nós não temos aqui, no momento. Tá, e aí, gente, a gente vai aproveitar, como a doutora já passou o exame, eu já fiz, e ela sabe que eu tenho que repor, né, doutora, algumas vitaminas, e aí a gente vai ter a aplicação a injetar, viu, doutora? Isso, no nosso caso aqui, nós aplicamos intramuscular, que é, assim, uma absorção bem rápida da vitamina, né? Muitas vezes nós realizamos a reposição via oral, mas ela não tem a mesma qualidade do intramuscular. Então, bora lá mostrar pra eles como é rápido. Não dói não, né, doutora? Não, só uma picadinha. Vamos lá. Doutora, eu já tô vendo a senhora colocar aí várias ampolas, explica pra gente qual é o que a senhora me indicou. Aqui nós temos as vitaminas do complexo B, pra melhoria da pele, qualidade do cabelo, unha, a vitamina B12, que é a metilcobalamina, que é uma excelente vitamina pra questão de memória, que a Dai tá com a queixa principal de memória, né, cansaço físico, e a vitamina D, que ajuda aí no metabolismo, e várias outras funções. A doutora acabou de fazer a aplicação, gente, eu achava que doía mais, não dói muito, não. Isso é uma picadinha. E aí a picadinha dá beleza, não é, doutora? Isso, com certeza. É, eu sinto muita queixa também, que, não sei se é falta de colágeno, doutora, sobre as ruguinhas, que quando a gente acorda, fica no colo. Uhum. Exatamente por esse motivo. Nós dormimos, geralmente, de bruxo, ou de lado, né, e aí acaba que o seio, ele pressiona essa região, e aí acaba marcando, causando essas ruguinhas com o tempo. E aí aqui tem, tem procedimento que a senhora faz com que melhore? Nós fazemos aí o resverdecimento de colo, né, com aplicação de alguns ativos, umas mesclas que nós chamamos, que são mais de um ativo na composição, pra gente estar tratando essas rugas do colo. No caso, é um tratamento. Uma sessão, a gente ainda vai ver uma melhoria já, né? Isso, tem uma melhoria, mas é importante, sim, fazer mais sessões. Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois do meu tratamento, que a gente vai começar agora, a partir de hoje, fazer esse tratamento do colo também, né, doutora? Vamos lá, então. Vamos lá, mostrar pra eles. Pois é, doutora, tava me explicando aqui o que que ela vai usar no meu colo. Qual é esse produto? Aqui nós temos uma mescla, que são três ativos, elastina, chondroitin, ácido hialurônico, que são ativos que vão ajudar aí na hidratação, rejuvenescimento, clareamento da pele e trazendo aí um resultado de excelência pra Day, conforme ela for fazendo as sessões dela. A doutora acabou de terminar, de fazer as aplicações, lembrando que a gente vai fazer mais cinco sessões, já tirei a foto do antes, vou mostrar pra vocês, pra vocês acompanharem aí de casa. Aí eu quero dizer pra você, doutora, quem quiser vir visitar a clínica, saber de orçamentos, como te encontrar? Sim, nós temos nossa rede social, o Instagram, né, clínica Daniela e Sampaio, temos também o WhatsApp, 92-99172-4739, estamos localizados aqui na Rua J, número 59, São José 2. Você que tiver interesse em realizar qualquer procedimento, seja corporal ou facial, nós estamos aqui para melhor lhe atender. Qual é a rede social e o Instagram? Clínica Daniela e Sampaio. Pra mais informações, eu vou deixar o arroba aí, pra vocês verem já acompanharem o trabalho da doutora, vocês vão ver que é muito, vocês vão encontrar muitos procedimentos que até vocês estão pensando em fazer, vocês vão encontrar com um precião muito bom, né, doutora? Exatamente, nós temos um preço de excelência que sempre cabe no seu bolso. É isso aí, gente, vou ficando por aqui, semana que vem tem mais dicas da Dai pra vocês. Tchau, 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 tchau. Agora, o governo do Amazonas tem mais 28 viaturas novas, como essas, para conter as queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 600 homens em campo no combate aos incêndios. Desde junho, mais de 11 mil focos já foram combatidos e mais de 90% são em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. No coração da Amazônia, existe uma educação que há 45 anos transforma vidas com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Conheça o Maloca Restaurante, localizado no Bosque Clube na Avenida Constantino Neri, em frente a Fametro. Com um ambiente amplo e climatizado, oferecemos a melhor opção para reunir amigos e família graças às diversas opções de pratos regionais e ao nosso cardápio variado. Dispomos também de buffet livre e por quilo, atendendo de domingo a domingo, a partir das 11h30. E para sua maior conveniência, você pode fazer seu pedido e recebê-lo no conforto da sua casa pelo iFood ou WhatsApp. Quem foi que disse que para viajar é preciso sempre pagar caro? A Noar Turismo, especializada em vendas de passagens aéreas de grupo em milhas, agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços e emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe. Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone e saiba mais. Noar Turismo. Porque de milhas é mais barato. Manaus vem sofrendo com a fumaça vinda de outras regiões, provocada por queimadas de grandes áreas florestais. E onde há fumaça, há vítimas. As queimadas prejudicam a saúde. Por isso, é importante continuar mantendo os cuidados. E caso a fumaça volte a aparecer, beba bastante água e mantenha-se sempre hidratado. Feche portas e janelas. E não esqueça de manter os ambientes umidificados. Use máscara de proteção. Evite fazer exercícios ao ar livre. E lave os olhos e narinas com soro fisiológico. Tomando estes cuidados, diminuímos os riscos e cuidamos da saúde de todos. Praticar queimadas é crime. Denuncie. Você não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças. Loja de peças automotivas. Novas ou usadas. Nacionais ou importadas. De diversas marcas e modelos. Aqui tem. Carlito Autopeças. Avenida Professor Newtonin, 129 Flores. Próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no 99203 8081. Carlito Autopeças. 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 Vamos começar? Seu melhor sorriso começa na VR Odontologia. Aliando a expertise de grandes especialistas, a tecnologia de última geração e estrutura voltada para o seu bem-estar. Agende a sua experiência pelo telefone e surpreenda-se. VR Odontologia. Seu sorriso. Seu bem-estar. Estamos de volta com o programa em circuito. E agora a gente vai dar uma super dica para você. Isso, gente. Você já pensou em o que você vai dar de final de ano de presente? Ainda não? Então nós vamos dar uma dica, gente, de um presente super diferente. Isso. São buquês personalizados. Você já ouviu falar? Ainda não, não é? Eu estou aqui com a Grazi Abreu, que vai falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso. Que eu me encantei pelo que ela trouxe. Seja bem-vinda, Grazi, ao programa em circuito. Oi, Brenda. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho. Eu estou sabendo, né? Que você olha só, gente, que eles começaram de uma brincadeira e já expandiu. Olha só, gente. Está fazendo o maior sucesso na cidade. Fala um pouquinho do começo de todo esse projeto. Primeiramente, a ideia de criar Encanto Arte foi por incentivo de dois amigos meus. Uma que ela me ensinou a fazer Polaroid. Eu comecei com fotinhas personalizadas. E o meu amigo, ele me incentivou a criar o perfil no Instagram, né? Então, primeiramente, começou com o nome Grazi Designs. E após um pouco do crescimento dos seguidores, colocamos uma votação, né? Para eles poderem interagir com a gente. E até, depois dessa votação, o nome novo dele ficou Encanto Artes. Olha só, que legal. E os buquês são personalizados? Quais são os tipos de buquês que vocês confeccionam lá? Os nossos buquês são tudo feitos ou de rosa de cetim, ou de papel personalizado, de borboleta, ou do tema que o cliente preferir. Pode ser feito de jogador, time, séries, personalizado da forma que o cliente quiser. Além dos buquês, vocês têm também presentes, né? Para agradar gregos e troianos, não é? De todos os tipos de presentes. Às vezes, o cliente também pode trazer ideias para a gente. Ele manda assim, vocês fazem desse tipo? Talvez a gente não faça no momento, mas a gente consegue, sim, elaborar algo parecido. A gente faz caixa, caneca, fotos, buquês personalizados, vários tipos de presentes. Tem quanto tempo a empresa? No ramo eu estou há quatro anos. De perfil de Instagram, a loja já vai fazer dois anos. E os buquês já vão fazer um ano que estão no catálogo da loja. Já teve algum cliente que ligou e queria uma coisa diferente? Uma coisa inusitada? Uma coisa erótica? Sim, tem cliente que de última hora... Sempre tem um cliente que pede de última hora algo personalizado e a gente entrega do mesmo jeito. E você confeccionou. O que foi que você confeccionou? O que é que ele pediu? Cuidado que tem criança assistindo o programa, hein? O programa passa meio-dia, meio-dia durante o domingo. Então, fala um pouquinho pra gente. Tem cliente que pede, sim, um presente, assim, um pouco mais dezoito, mas também, ao mesmo tempo, um pouco romântico. Principalmente homens, pede pra encantar um pouco o seu amor, hein? Olha só que legal. E pra final de ano, o que é que você está preparando? Pra final de ano, a gente está elaborando ainda mais os nossos buquês, misturando tanto de borboleta com rosas, ou com imagens, ou com detalhes acessórios de borboleta 3D também. Todos eles com LED, que é o que chama mais atenção, é a luz que vem dentro do buquê. Ah, que legal. Olha só o detalhe, gente. Menina, esse aqui azul com a coroa, olha, está muito lindo mesmo. E custa caro um buquê desse? Não. Tem cliente que acha que custa caro, mas tem cliente que reconhece. Vale a pena, né, gente? Olha só, vale a pena. Olha só, muito bem detalhado o acabamento de primeira qualidade. Já tem loja física? Ainda não, mas está em construção, sim. A gente pretende até o final do ano inaugurar ela. Olha só, gente. Então, olha só. Pega cada detalhe aqui, pega cada detalhe dos buquês. Gente, uma coisa mesmo de primeira qualidade. Você que está em casa, quer dar um presente pra mamãe final de ano, pra namorada, pra amante, tá, gente? Pro amigo, pra amiga, entre em contato, que com certeza você vai adorar. E essa pessoa vai ficar encantada com esses buquês maravilhosos. Veja o teu peixe, olha pra aquela câmera, e redes sociais, telefone pra contato, quem tiver interessado. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Grazi Abreu, sou dona da loja Encanto Arte. Se você pretende encantar uma pessoa em especial, você pode estar entrando em contato com a gente pelo Instagram, tá? Underline Encanto Arte, ou pelo nosso WhatsApp, tá bom? 981 29 4643. Olha só, gente, número de contato nas redes sociais. Se você não anotou, tá aqui embaixo do seu visor, tá, gente? Pode ligar e com certeza você não vai se arrepender. Grazi, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Com certeza vai fazer o maior sucesso. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí. Vamos lá, gente, com muita música. E daqui a pouquinho a gente volta. Amor da minha vida Pra mim é tudo muito mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Quem foi que disse que pra viajar É preciso sempre pagar caro A Noar Turismo Especializada em vendas de passagens aéreas De grupo em milhas Agora vende seu bilhete Ou seu pacote turístico Com os menores preços E emissão em milhas Parcelado nos cartões Então agora já sabe Noar Turismo Acesse as redes sociais Ou pelo telefone Saiba mais Noar Turismo Porque de milhas É mais barato Manaus vem sofrendo com a fumaça Vinda de outras regiões Provocada por queimadas De grandes áreas florestais E onde há fumaça Há vítimas As queimadas prejudicam a saúde Por isso é importante Continuar mantendo os cuidados E caso a fumaça volte a aparecer Beba bastante água E mantenha-se sempre hidratado Feche portas e janelas E não esqueça de manter Os ambientes umidificados Use máscara de proteção Evite fazer exercícios ao ar livre E lave os olhos e narinas Com soro fisiológico Tomando estes cuidados Diminuímos os riscos E cuidamos da saúde de todos Praticar queimadas É crime Denuncie Você não achou aquela peça Que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças Loja de peças automotivas Novas ou usadas Nacionais ou importadas De diversas marcas e modelos Aqui tem Carlito Autopeças Avenida Professor Newton Em cento e vinte e nove Flores Próximo ao Aeroclube Precisou de peças? Chama no nove Nove dois zero três Oitenta e oitenta e um Carlito Autopeças Vamos começar? Seu melhor sorriso Começa na VR Odontologia Aliando a expertise De grandes especialistas A tecnologia de última geração E estrutura voltada Para o seu bem-estar Agende a sua experiência Pelo telefone E surpreenda-se VR Odontologia Seu sorriso Seu bem-estar Em circuito Em circuito sempre movimentado E trazendo muita novidade Para você Agora vem cá Para você que tem pet Você que tem uma paixão Que eu digo Que é o seguinte Eu não tenho Inclusive já falei Para a doutora Que está aqui Que eu não tenho E ela vai trazer Uma novidade Que para mim então Era novidade Para a Manu também Que é a nossa produtora Também uma novidade Mas ela me disse Agora há pouco Que é mais comum Do que o que a gente Está acostumado a ouvir No dia a dia Eu tenho o prazer De conversar com a Ana Rita Ela é médica veterinária Oncologista E também Vai trazer um monte De novidades para a gente Principalmente Porque nós estamos No Outubro Rosa Pet Que é o câncer de mama Em animais Que com certeza É um alerta muito necessário Ela vai me dar uma aula Aqui agora Tudo bem doutora Seja bem-vinda Oi André Obrigada pelo convite E oportunidade de falar Sobre o Outubro Rosa Pet Me conta Quer dizer que Eu estou naquela linha De pessoas que também Não sabia que isso é comum É comum É na verdade É o câncer mais comum Que a gente tem hoje É comum Na veterinária É nos pets Câncer de mama Em cadelas E em gatos Cadelas e gatos Cadelas e gatos E o mês de outubro Também serve Para a gente alertar Para isso Isso O mês de outubro Ele vem De forma De prevenção Para alertar Esses tutores Como na Na medicina humana Tem um autoexame Que as mulheres realizam Na medicina veterinária Também tem Onde a gente ensina Os tutores E explica a importância De fazer esses Autos exames Nas cadelas E nas gatas Entendi Doutora A gente já deve ter colocado Uma sementinha Da dúvida Na cabeça de um monte De gente Que deve estar assistindo Aqui agora Existem sintomas Para isso? Existem Tem alguns sintomas O câncer de mama Ele é um tumor Um câncer silencioso Como alguns sintomas É perda de apetite Dificuldade de locomoção Letargia Mas alguns sinais Mais específicos Como nódulos Na cadeia mamária Caroços Vermelhidão Inchaços E até mesmo Secreção Que sai pela glândula mamária Desses pacientes É mais comum Do que a gente imagina Bem comum A senhora Atende a onde? Então Eu atendo Na clínica Anclimedionco Atendo também Na clínica Ginola E na clínica Unipet É mais comum Em cachorros e gatos É mais comum Em cadelas E em gatas É, gatas Porque é no feminino Existe também No caso Dos cães Existe também Mas é muito Muito raro É raro Claro Doutora Assim É muito importante A sua vinda aqui hoje Que com certeza Quem está nos assistindo Aqui agora Assim como Nas mulheres Existe um exame De toque Alguma coisa do tipo? Existe Tá bom É de forma preventiva Né Então a gente Ensina o tutor Em casa A realizar Esse autoexame Então como eu tomei Na medicina humana O autoexame Nas mulheres É muito importante Também É muito importante Nas cadelas E nas gatas Então a gente Em casa Como tutor Pode realizar O toque Na cadeia mamária Desses animaizinhos E com o surgimento De algum nódulo Né Algum caroço Procurar Rapidamente Né O médico veterinário Pra gente poder Identificar Se realmente É um câncer Ou não Doutora Na maioria dos casos É É reversível Tem tratamento Como é que é? Eu estou muito curioso Com isso Sim Tem tratamento Tá E aí Quando a gente Descobre Precocemente A gente tem Uma maior Porcentagem de cura Desses pacientes Né O tratamento dele É de forma cirúrgica E a gente pode Associar também A tratamentos Como radioterapia E quimioterapia Entendi Nada melhor Do que visitar Um profissional Como a senhora Pra poder fazer Um check-up Ou coisa do tipo Não é isso? Isso É muito importante Porque quando a gente Descobre precocemente Esses nódulos A gente tem Uma maior chance De cura Desses pacientes Então Tudo que a gente Descobre precoce Né A gente alcança Uma maior chance De cura É isso Teve alguns Teve já muitos casos No seu consultório? Temos É um caso de rotina Toda semana A gente atende É mesmo? É nesse nível De ter muitos assim? É Então vem aumentando Cada vez mais Porque esses pacientes Vêm alcançando longevidade Né Os tutores Eles estão Tendo mais Conhecimento Né Então eles acabam Procurando mais Muito bom doutora Obrigado por ter vindo Aqui conosco Viu? Obrigada Que Deus abençoe Saúde pra senhora E pra todos os pés Que a senhora cuida lá Viu? Obrigada André Pela oportunidade De a gente Falar um pouquinho Sebrei Esse outubro rosa Muito obrigado Muito obrigado De grande importância A presença dela aqui hoje Pessoal Deixa eu falar uma outra coisa Pra você Não sai daí Que no programa de hoje Nós vamos fazer uma viagem Até São Paulo E nós vamos conhecer Ilha Bela Olha um pouquinho As imagens aí E daqui a pouco A gente continuar Daqui a pouco Tem mais entrevista Também Da Brenda Lamasco Inclusive está no estúdio Do Encircuito Hoje A Brenda está trabalhando Né Manu Trabalhando a beça A Brenda Quem diria Eu saí um tempo Pra campanha A Brenda botou Pra trabalhar Né Brenda Trabalhando a Brenda Quem diria Rapaz Olha Hein Aiuto O que você acha Trabalhando um pouquinho Né Ó Então daqui a pouco Vai ter Ilha Bela No Encircuito Com oferecimento Da No Arturismo Já já a gente vai trazer Muito mais Vamos fazer o seguinte Vamos ficar com um pouquinho Das imagens Da Ilha Bela E daqui a pouco A gente volta pro estúdio Do Encircuito Olha aí Vai lá Agora O governo do Amazonas Tem mais 28 viaturas novas Como essas Para conter as queimadas No sul do estado E região metropolitana De Manaus Já são 600 homens Em campo No combate aos incêndios Desde junho Mais de 11 mil focos Já foram combatidos E mais de 90% São em áreas federais E sem destinação Seguimos monitorando E trabalhando Queimada É crime Denuncie Essa luta É de todos nós Governo do Amazonas Trabalho que transforma No coração da Amazônia Existe uma educação Que há 45 anos Transforma vidas Com projetos pioneiros De preservação e sustentabilidade Aqui Os alunos vivenciam Uma educação inovadora Que os prepara Para os desafios do futuro Na qual a excelência acadêmica Competências socioemocionais E ambientais São a chave do sucesso Afinal Mais que estudantes Formamos cidadãos íntegros Que serão os protagonistas De um mundo melhor Pinóquio Centro Educacional E Colégio Marta Falcão Educação para um futuro sustentável Matrículas abertas Para 2025 Conheça o Maloca Restaurante Localizado no Bosque Clube Na Avenida Constantino Neri Em frente a Fametro Com um ambiente amplo E climatizado Oferecemos a melhor opção Para reunir amigos e família Graças às diversas opções De pratos regionais E ao nosso cardápio variado Dispomos também de bife livre E por quilo Atendendo de domingo a domingo A partir das 11h30 E para sua maior conveniência Você pode fazer seu pedido E recebê-lo no conforto da sua casa Pelo iFood ou WhatsApp Quem foi que disse que para viajar É preciso sempre pagar caro A Noar Turismo Especializada em vendas de passagens aéreas De grupo em milhas Agora vende seu bilhete Ou seu pacote turístico Com os menores preços E emissão em milhas Parcelado nos cartões Então agora já sabe Noar Turismo Acesse as redes sociais Ou pelo telefone Saiba mais Noar Turismo Porque de milhas É mais barato Manaus vem sofrendo com a fumaça Vinda de outras regiões Provocada por queimadas De grandes áreas florestais E onde há fumaça Há vítimas As queimadas prejudicam a saúde Por isso é importante continuar mantendo os cuidados E caso a fumaça volte a aparecer Beba bastante água e mantenha-se sempre hidratado Feche portas e janelas E não esqueça de manter os ambientes umidificados Use máscara de proteção Evite fazer exercícios ao ar livre E lave os olhos e narinas com soro fisiológico Tomando estes cuidados Diminuímos os riscos E cuidamos da saúde de todos Praticar queimadas É crime Denuncie Você não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças Loja de peças automotivas Novas ou usadas Nacionais ou importadas De diversas marcas e modelos Aqui tem Carlito Autopeças Avenida Professor Newton 129 Flores Próximo ao Aeroclube Precisou de peça? Chama no 99203 8081 Carlito Autopeças Vamos começar? Seu melhor sorriso começa na VR Odontologia Aliando a expertise de grandes especialistas A tecnologia de última geração E a estrutura voltada para o seu bem-estar Agende a sua experiência pelo telefone E surpreenda-se VR Odontologia Seu sorriso Seu bem-estar Pessoal, espero que você que está em casa Ou aqui através das redes sociais Que está nos prestigiando Tenha gostado do programa de hoje, Brenda Com certeza, Andrezinho Teve muita coisa legal, não é? Vocês gostaram, não? Gostei, Brenda Gostei mais Olha esse teu estilo de hoje, Brenda É tiratana? Tu gostou, Andrezinho? É tiratana? Eu adoro um curtinho Sério? Eu adoro um curtinho Tu sabe quem me lembrou desse cabelo? Não Maírcon Saudade do Maírcon Vou dar um abraço para ele Que deve estar nos assistindo aqui Com certeza Mas está diferente, Brenda Gostou, Andrezinho? Eu também percebi que está meio assim Olha lá, ensaio Aparecida, é isso? É uma mistura, Andrezinho Aparecida, Reino Unido Estou vendo Eu gostei no sapato, Brenda Gostou, Andrezinho Que marca aqui é esse sapato, hein? Oi? Que marca aqui é? Olha, não é uma marca simples É? Não é isso? Atenção, donos e dona de sapataria da cidade de Manaus Patrocina a Brenda Lamarco Para poder usar aqui no estúdio Eu adoro, Andrezinho Eu adoro Patrocina a Brenda Lamarco Para poder falar da sua marca Aqui no estúdio do Encircuito Não é, Brenda? Com certeza Não é isso? Isso Bora, Brenda Vamos lá Chegou a hora da gente ir embora, Andrezinho Que é o que é, né? Não vamos, Andrezinho Tem muita coisa Ah, hoje à noite tem Sair nas escolas de samba Aproveita Hoje à noite Aproveita, aproveita Que o negócio está ficando quente Ó, pessoal Antes de terminar o programa Eu queria falar para você o seguinte Nós estamos vivendo Esse período aí De você poder escolher O prefeito da cidade de Manaus Fica muito atento Muito alerta Faltam poucos dias Faltam poucos dias Para você saber aí Inclusive para você votar Para escolher o futuro da cidade de Manaus Que será decidido No segundo turno agora Então você tem aí, ó Algumas opções São duas opções Então vai lá nas redes sociais Enxerga qual é o trabalho de cada um Enxerga, inclusive O que você acha O que pode ser melhor Para os próximos quatro Na cidade de Manaus Muito importante isso, Brenda É verdade, Andrezinho Dê sempre uma olhada Nas propostas dos seus candidatos Importante Ó, que Deus abençoe Deus te proteja Esteja na sua casa Na sua vida No seu coração Semana que vem a gente volta Volta, com certeza Gente, um grande beijo Semana que vem Mais novidades do programa Tá muito legal o programa de hoje Agradecer a todo mundo Da produção A Manu Ailton, Alex Carninho que tá viajando Tá viajando, Carninho O Michel sumiu O Michel sumiu de novo O Michel sumiu de novo Vambora, pessoal Vamos ficar com a nossa Semana que vem a gente volta Agora na quarta-feira também Seja bem-vindo A mais uma matéria exclusiva Aqui do Encircuito Pra ser mais preciso Eu vou te convidar Pra embarcar comigo Porque nós já chegamos aqui Em Ilha Bela No estado de São Paulo Bom Nós estamos aqui Com o oferecimento Da Noir Turismo Então, desde já Agora no começo Eu quero te convidar Pra você já programar Sua próxima viagem Com a Noir Turismo Arroba Noir Turismo BR Instagram Por lá tem um monte De pacotes Pra você viver O que eu tô vivendo Aqui agora Mas Andrezinho Ricardo Onde é que você está? Ilha Bela É um lugar paradisíaco Como eu falei agora há pouco É uma ilha Que fica no estado de São Paulo Fica a duas horas e meia Fica a duzentos e poucos quilômetros Da cidade de São Paulo Fica a duas horas e meia Três horas Dependendo do trânsito Até você chegar aqui É necessário pegar uma balsa Porque a gente chega Até onde o carro Consegue chegar Porque como se trata De uma ilha Precisa ter um transporte Provial pra poder chegar Até aqui E esse lugar Que nós estamos aqui São lugares paradisíacos Literalmente Olha que lugar bonito Olha que lugar incrível Que eu estou aqui Estou na praia de Jabuacuara Que existem várias praias Ao longo desse percurso aqui Que eu quero te convidar Pra conhecer um pouco mais Da história Da ilha de Ilha Bela Um pouco mais da história Da ilha de Ilha Bela E tudo que tem pra oferecer aqui A parte gastronômica A parte turística E eu vou contar tudo Com exclusividade Só pra você Que me assiste Aqui no N50 Agora Não só pela TV Mas também pelas redes sociais Vem Olha aí Olha aí pessoal Deixa eu dividir um pouco mais Com você Como é que é aqui Esse lugar Ilha Bela Em São Paulo Olha aí Eu vou falar Esse é o tipo de lugar Que eu voltaria Ainda Algumas vezes Se Deus assim me permitir Pensa num lugarzinho Charmoso Gostoso De ficar Ilha Bela Fica nessa mistura Entre Esse mar Cara A cor do mar Hoje tá muito bonita Olha Olha isso Tá muito bonito Nós chegamos aqui Tava um Uma chuva Tava um tempo Meio estranho E tal Mas Ilha Bela Mistura entre O mar Porque se trata De uma ilha E tal No meio das montanhas Aqui em cima Tudo é montanha E aí Tem 40 e poucas Opções de praias E mais de 300 cachoeiras É isso? Acho que é isso Eu vou colocar Vai tá tudo informadinho De como chegar Como fazer Nós estamos produzindo Conteúdos aqui Para o Encircuito E vai tá tudo também Nas redes sociais Da Noir Tudo ídimo Viu? Então é isso Vem que eu tô dividindo Tudo com você aqui O sol abriu Mas deixa eu trazer Algumas novidades Pra você Olha só Esse paredão aí Faz parte do hotel Na qual nós estamos hospedados Inclusive Aquele deck ali Faz parte do hotel O hotel Tá atrás dessas árvores aqui Agora olha que praia gostosa Bem na frente do hotel aqui Tem um lugar bem charmoso Uma barraquinha E é do jeito que eu gosto Assim Porque não tem muita gente Não tem aquela confusão Então ó Dá pra ficar sentadinho de boa O mar É perfeito Pra trazer criança Olha só Como o sol Não tá daquele jeitão Bem forte e tal A água não fica Tão transparente Mas dá pra ver que É bem limpinha né E tem essas pedras assim Que dão um charme Dá uma elegância E olha isso Ainda tem ainda um cruzeiro Que com certeza Você já deve ter ouvido Já deve ter me ouvido Ouvido Quase não sai Falar aqui Que é o MSC Tá ancorado bem na frente Aqui tem muitos passeios Pra esse local Gente é isso Que legal né Olha aí E lá vem chuva hein Deixa eu trazer uma dica De hospedagem pra você Com oferecimento Da Noar Turismo Estamos aqui Em Ilha Bela No estado de São Paulo Esse aqui É o Hotel Mercedes Ou Hotel Mercedes Tem uma área Muito exclusiva Na sua frente Esse aqui É o restaurante do hotel Mas entra comigo Que eu quero te trazer Pra conhecer Um espaço Que com certeza Você vai se surpreender Já começa Pela riqueza de detalhes Né Sim Estou no estado De São Paulo E São Paulo Tem praia Sim Olha isso Olha que legal Muito legal Hoje o sol Ainda não apareceu Mas Tudo que Deus faz É maravilhoso Por conta disso Eu quero que você Venha pra conhecer Esse espaço Incrível Aqui com o oferecimento Da Noar Turismo Olha isso Olha isso Olha que lugar maravilhoso Olha que deck lindo Olha isso Olha esse deck Lindo né Olha isso Quando eu falo De um lugar charmosinho Bem gostosinho Pra você vir Passar suas férias Ou vir visitar Quando você vir A São Paulo Eu falo disso aqui Dessa tranquilidade Olha aí Mar gostoso Mar tranquilo Água bem gostosinha De ficar Deitado O sol apareceu Né O sol apareceu E olha aí Que cidade gostosa Olha isso Muito charmoso Né Hein Deu vontade de viajar? Então bora Viaja comigo Vem Quando nós viajamos por aí Uma das maiores dificuldades É saber onde se hospedar Né Essa deve ser uma Uma dificuldade que você tem E poder acertar Em um lugar legal Onde fique próximo de tudo Onde você consiga ficar Fazer o que você precisa fazer E ficar hospedado Principalmente num lugar De qualidade Que tenha conforto Que você durma bem E que possa Caber no seu orçamento também Eu acho que é a parte Mais importante da história toda Não adianta só ter conforto Porque o objetivo De qualquer hotel é esse Mas eu estou aqui Hospedado no Hotel Mercedes Que foi indicado Pela Noar Turismo Através da minha irmã Da Andréa Inclusive Uma acertação assim Muito legal Porque Mistura uma espécie De um castelo medieval Nem parece que é um hotel Você olha assim Parece que é um hotel Mas é uma mistura De um castelo medieval No meio das pedras Aqui das rochas E tal Olha isso que diferente Aí tem uma gruta Aqui E além disso tudo Deixa eu vir pra cá Pra poder te mostrar Tem uma estrutura Muito legal Muito legal Pra poder te atender Bom Saindo daqui um pouco mais Deixa eu trazer Uma outra curiosidade Eu já estou aqui Na área externa do hotel Como vocês podem ver Muitas rochas e tal Mas eu acho que O principal De eu falar pra vocês É o que está aqui Existem umas piscinas naturais Aqui dentro do hotel Onde foi aproveitado De um morro Água de um morro Que fica logo aqui no fundo Isso é muito interessante Porque consegue aliar Consegue aproveitar O que vem da natureza Trazendo esse Esse requinte Deixa eu mudar aqui Trazendo esse requinte De elegância Olha isso Piscinas naturais Apesar da gente estar Na frente do mar Estamos literalmente Na frente do mar Existe uma estrutura De um restaurante Do próprio hotel Do outro lado Só atravessa a rua Uma praia privativa Como você está vendo Nas imagens aí Existe isso aqui Deixa eu ver um pouco mais Aqui pra poder mostrar Existe isso Aqui no fundo Onde tem uma montanha A água Inclusive está descendo ali Agora E vira aqui Essas piscinas naturais Bem legal, né? Gostou? Interessante? Diferente, né? Deixa eu vir aqui Olha isso Olha que legal Também gostei, viu? Arroba noarturismobr Instagram Programe sua próxima Viagem através Da No Arturismo Pra que você possa Se organizar E visitar um lugar Como esse aqui Viu? Viu? Tchau